Brunão, pra gente fechar o Hora do Esporte de hoje, olha só, estão definidas os confrontos de quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Depois da última rodada da fase de classificação em que o São José folgou, o time do técnico Carlos Schwanck terminou na quarta posição e vai encarar o Campinas e já tem jogo amanhã lá no Ginásio Taquarau, Brunão. É um jogo difícil, né? São José e Campinas... Como diz o Ricardo Costa? Difícil, jogo difícil. O São José e Campinas repetem o playoff de quarta de final que foi da temporada passada, do ano passado, no Paulista, com a diferença que agora o São José vai decidir em casa. Classificação do Paulista, Matheus, coloca pra gente, pra gente ver como é que ficou aqui, ó. Guarulhos avançou direto pra semifinais, aguarda aqui os confrontos, o Suzano enfrentando o Santo André. Olha só, olha só, Suzano, Sesi e Farmacom de Vôlei, todos com 11 pontos. O Averejo decidiu aqui, ó, o Averejo, ó, 1,5 pro Suzano, o Averejo o que que é? É o número de setes dividido pelo número de setes contra, dá esse valor aqui. Então olha aqui, ó, 1,5 a favor pro Suzano, 1,4 pro Sesi, 1,3 para o São José. Por isso, o Suzano fica na frente do Sesi, que fica na frente do Farmacom de Vôlei. Os confrontos de quartas de final, Matheus, ficaram da seguinte forma. Jogo 1, amanhã já, 7h30 da noite, lá no Taquarau, Campinas e Farmacom de Vôlei. Jogo 2, coloque aí, tem aí, Matheus? Não tem? Ah, tem sim, tem o jogo 2. Aqui, ó, quinta-feira, 18h, aqui na Farmacom de Arena, São José e Campinas. Se der empate, uma vitória pra cada lado, Golden Set, se for necessário, depois do jogo aqui, às 18h, na quinta-feira, acontece o Golden Set, se for necessário, tá certo? Brunão, ufa!